Eita, menina, eita, que eu juro que eu não sabia o que eu ia gravar hoje pra vocês, pra esse canal. Porque se vocês não têm percebido, tem saído vídeo de segunda a sexta aqui, é muito conteúdo. Aí eu, meu Deus, o que é que eu vou gravar? Meu Deus, o que é que eu vou gravar pro pessoal? Isso vai ficar uma coisa legal. Chegou recebido da conta em um grama, ai! E eu nem sabia, gente, sai? Tentaram abrir, foi? Tentaram, e eu vou abrir com vocês. Ai, que emoção, meu Deus. O que tem pra me beneficiar? Nada. Não tem nada. Gente, que egoísta! Chanel, não tem nada pra gente. Ó, 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 ó! Eu não sabia que eu ia ganhar isso aqui. Ah, mas não dá nem pra tu, só contém um grama. É, exato. Ai, tem salgadinho, ó. E tudo. Salgadinho eu te dou. Ai, obrigada. Lembra que a gente recebeu um negócio que veio vários desse aqui? Sim, sim. Ai, gente, tem brunch. Ai, 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 tem coisa. Ai, gente, como é que você estalba, você estalba aí? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, como vocês já viram aí pelo título e pela descrição, vai ser mais um bastidor de gravação, que vocês têm gostado muito de ver, gente, essa futricagem por trás das câmeras. Tô aqui em minhas mães com um recebido da Contém Um Grama, gente. Sério, eu não tava esperando por esse recebido. E esses são os melhores, que chegam assim, se você tá esperando, sabe? E eu vou fazer uma produção hoje pro Insta, com uma maquiagem, assim, bem bafuda, bem maravilhosa. E eu quero fazer usando já alguns dos produtos que estão aqui dentro. Bom, aí eu tô aqui no estúdio, né? Já trouxe minha boa garrafa de água. Gente, essa garrafa eu comprei na 25 e eu tinha simplesmente esquecido que ela existia e eu tava sofrendo pra fazer a medição de quanto de água que eu tava tomando por dia. Aí eu lembrei, hum, cadê aquela garrafa? Procurei e achei. E aí, pra onde eu tô andando, ela vem comigo assim, ó, bem de ladinho. Os produtinhos eu acabei de pegar lá embaixo, o moço chamou, eu fui receber, já estão aqui em mão. Aí daqui a pouco eu vou abrir tudo, mostrar no detalhes pra vocês, porque eu ainda tô arrumando o estúdio pra começar a gravação. Gente, vocês me perdoem por isso aqui, eu juro pra vocês que eu vou comprar o espelho que bota aqui, sabe? Olha, toda vez que eu olho pra isso aqui, eu lembro de vocês falando, Lidy, coloca o negócio ali atrás, coloca o negócio ali atrás. Bom, mas o que importa é que não aparece no vídeo. Eu acabei de colocar esse pano branco aqui, que vai ser o nosso fundo de hoje. E vocês já sabem, a gambiarra da luz continua a mesma. Vou pegar até meu controlinho aqui pra ligar e testar se a luz vermelha vai funcionar. Porque, ó, aqui tá imprimindo laranja, então talvez no vídeo também fique laranja, não sei. Ó, tão vendo? Não sei, eu vou ver com o Dan qual que é o fundo melhor pra esse vídeo, porque eu quero uma coisa bem dramática. A mesa já tá toda organizada, eu deixei ela organizada ontem. Tinha umas baguncinhas aqui em cima, mas aí eu já tirei, porque eu sabia que eu ia gravar, né? O que eu tenho que fazer agora é basicamente botar a câmera pra carregar. Porque toda vez que eu vou gravar pro Instagram, eu preciso lembrar de colocar ela pra carregar antes de fazer qualquer outra coisa. Porque sem bateria, gente, não grava, né? Tudo bom. O procedimento é o de sempre, minha gente. Pra quem já assistiu alguns bastidores de gravação, já sabe como que funciona. Primeiro, eu vou... Já botei a bateria da câmera pra carregar, né? Organizei aqui o estúdio. Aí agora eu vou preparar a minha pele. Normalmente, nesses vídeos, eu já começo com a pele preparada. Exceto se a marca tiver uma base. Aí se tiver uma base, aí eu começo o vídeo do começo. Aí, no caso, eu vou preparar a minha pele pra poder começar a gravação pro Instagram. Eu vou mostrar pra vocês primeiro os produtos que vieram dentro da caixa. É pra vocês entenderem, porque eu já vou começar com a pele totalmente pronta. Exceto o blush, que foi o único produto de pele, sabe, que veio. Eu vou mostrar, vocês vão entender melhor. Aqui está a dona caixinha. Veio um pouco amassadinha a bichinha, mas o que importa é o que tem dentro, minha gente. Tudo muito bem embaladinho, bem protegido. Esses negocinhos que estão aqui embaixo, ó, que parece salgadinho, na verdade é isopor e eles estavam por cima. Então, veio bem protegido. E vieram esses itens aqui, ó. Começar por essas caixinhas menores aqui, então, ó. Isso aqui é um rímel, gente. Todas as embalagens são bem minimalistas, vocês estão vendo? É tipo assim, uma caixa branca, o nome contém um grama e é isso. A marca já tem essa pegada, assim, desde sempre, de ser uma marca mais minimalista e tal. Então, eu acho que eles mantiveram isso. Gostei bastante. A embalagem completamente preta e só o nome contém um grama. Acho chique, minha gente. Acho chiquérrimo. É uma máscara de cílios. Nada que tá aqui. Eu testei. Eu acabei de pegar... É azul! Eu tô chocada! Eu achei que fosse ser preta! Meu Deus! Bom, é azul. Passadíssima. Achei que era preta, minha gente. Aí, aqui temos um batom. O batom foi o único produto que eu, tipo, abri pra ver cor. O resto eu deixei tudo fechado, assim mesmo. Eu amei o formato dele. Ele é em stick, assim, estão vendo? Babadeiro. E ele é num tom de roxo, ó. Um roxo bem forte. Quero ver como que ele vai ficar na minha boca. Aqui são dois lápis delineadores. Creio eu que sejam iguais, porém de cores diferentes. Então, vamos ver aqui, ó. Por aqui já dá pra ver a corzinha. É bem alaranjadozinho. Gostei. Próximo lapizinho. Vamos ver a cor que é. Azul. Azuzinho bem forte. O blush dá pra ver assim, né? O único produto que dá pra ver sem precisar tirar da caixa. Eu gosto de embalagem assim, porque você já consegue ver o produto e visualizar. A Color Make faz muita embalagem assim, de visualizar o produto. Ele é um tom bem alaranjado. Gostei do tamanho. Acho que comporta o pincel, sabe? Quando você dá uma chunchada no pincel assim, é um tamanho bem bom. E por último, e mais incrível de todos, a paleta, gente. Sério. Essa paleta aqui, quando eu abrir, vocês vão ficar chocada. É muito colorida. A embalagem é bem simples, ó. Ela é cartonadazinha, estão vendo? E aí, ó, quando você abre, olha essa explosão de cores. Gente, eu tô assim, em choque com essa paleta. Eu vou fazer o swatch de tudo pra vocês verem antes mesmo de eu testar. Ah, e veio essa necessairezinha aqui, verde, super vibrante. Amo necessaire. Vou fazer um swatch aqui na minha mão, dos produtos pra vocês verem as cores antes mesmo de eu aplicar no rosto. Porque eu não sei também se eu vou usar todos. Então, eu vou fazer aqui. Pra quem não sabe, swatch é quando a gente experimenta, assim, tipo, faz um risquinho, um rabisquinho. Pra poder ver quanto que é macio, quanto que é pigmentado. Então, eu vou começar pelos lápis. Ó, lapisinho laranja. Bem macio. Ó, o azul. Gente, é muito macio e muito pigmentado. Olha isso. E ele é tão macio que eu já sei que, tipo assim, no olho, vai ser muito confortável ele passar. Agora, vamos pro batom. E é batom roxo, gente. Eu tenho muita dificuldade de usar batom colorido. Mas eu vou fazer um swatch aqui pra vocês verem, pelo menos, a pigmento... É forte. Meu Deus. Olha isso. Gente, é muito. E é aquele roxo, assim, uva, sabe? Bem, quase, beira ser vibrante. Gente, não tem cheiro de nada. Vamos pro blush, então. Vou dar uma bela de uma dedada aqui, ó, no meio. Ó, bem macio. Bem, bem, bem macio. Assim, no toque mesmo já dá pra sentir. Eu quero ver na pele como que ele vai performar. Porque aqui na minha mão, por exemplo, ele deslizou bem bonitinho. E ele fez um degradê bonito, ó. De mais forte até o mais fraquinho. E ele é um tonzinho que eu não tenho. Eu não tenho nenhum blush nessa cor. Então, eu quero ver como que vai ficar no rosto, sabe? O rímel, não tem como fazer um swatch perfeito, né? Mas eu vou botar aqui na minha mão. Só pra vocês verem a intensidade do azul, ó. É bem azul, gente. Olha isso. É azul, azul. Eu já tive um rímel azul, assim. E eu lembro... Ai, se eu achar alguma foto, eu vou botar aqui pra vocês. E eu lembro que eu usava horrores. Só o rímelzão azul, assim, sabe? Agora, o que eu mais tô querendo meter o dedão é a paleta de sombra, gente. Ah! É muito vibrante. Olha isso aqui. E aí, vai ser aquela coisa. Vou meter o dedo em cada uma das sombras. E passar no braço pra vocês verem. Ó, eu dei uma passadinha de dedo em cada. Dá até pra ver a marca do meu dedinho, ó. E ficaram assim as cores. O mais intenso que eu achei, assim, visivelmente, é o azul. E todos os outros têm uma cor bonita. Porém, com uma passada de dedo, não ficou extremamente forte. O que não quer dizer que é bom nem ruim. Porque possa ser que essa sombra construa camada. E você vai esfumando e ela vai ficando bonita. Elas são bem macias. Assim como o blush. Acho que a formulação delas, a vibe da Contém o Grama é essa mesmo. Essas coisas, assim, mais macias. E eu quero ver como que vai ficar no olho, gente. Mas o swatch tá feito, ó. Agora eu tô como? Toda arriscada, entendeu? Mas entreguei pra vocês as cores, ó. Gente, eu amo fazer swatch. Porque eu me sinto... Sabe quando você comprava aqueles materiais escolares e você testava? Tipo, as canetinhas, o hidrocor, o lápis. Eu me sinto muito assim, fazendo isso com maquiagem. E é muito legal de ver como que fica. Bom, agora eu vou fazer a pele. Tudo que eu preciso pra fazer a pele fica aqui em cima. Vocês já sabem, né? O protocolo é o mesmo. Não muda nada. E eu vou acelar aí pra vocês verem mais ou menos como que eu faço. Mas bem rapidinho. Fiz bem rapidinho aqui, minha gente. A pele tá faltando o blush, o iluminador e também o fixador. Só que como dá, contém o grama, eu recebi só o blush. E tem uma ordem certa pra passar os produtos. Pelo menos eu tenho a minha ordem certa. Então eu vou chamar o Dan pra ele gravar. Porque aí o primeiro produto que eu vou usar vai ser o blush. Então eu vou passar. Aí depois eu vou poder vir com o iluminador. Tudo que eu tô acostumada, tá? Eu tô com muito medo desse blush. Porque assim, ele é muito laranjinha. E a make que eu quero fazer é uma make mais voltada assim pra uma coisa mais dramática. Um rocheado, sabe? E aí eu tô com medo que fique muito contrastante. Assim, o roxo com o laranja. Mas, ai gente, no final vai dar certo. Bonito, gostei da cor. É tipo, não é rosado, sabe? É meio alaranjadozinho. Não é cara de batom, né? É, gostei. Mas também se não cuidar, ele dá uma chinelada triste. Olha quem tá ali atrás. Chegou ele, minha gente. Ele que é o manuseador, comandador, comendador dessas gravações. Aquele que fica assim, nossa, parece que eu levou uma chinelada na cara. Nossa, que horrível. Nossa, que... O julgador. Eu... Fantasma da Lídia. Tacando pó no rosto, minha gente. Esse pó aqui, ele serve tanto pra selar, quanto para me proteger, me resguardar. Porque eu ainda não sei como que essa sombra se comporta na pele do rosto, assim, né? No olho. E aí, o que que acontece? Eu não sei se ela vai esfarelar, se ela vai cair em cima da minha pele. Porque tem sombra que esfarela pra caramba. E aí, como é meu primeiro teste, vamos com calma, né? Eu tô querendo fazer um olho bem roxinho. E aí, eu vou usar essa tonalidade aqui. E botar bastante pedras. Porque eu quero fazer uma coisa mais dramática e tudo mais. E eu acho que o roxo vai casar bem com o roxo do batom. Vai ficar, tipo, monocromático, sabe? E aí, gente, olha, eu só vou. Só vou fazendo. Vou pegar uns pincéis aqui mais fofinhos pra me ajudar. Gente, eu tô chocada com a pigmentação dessa sombra, sério. Ela é muito, muito pigmentada. Olha isso. Se eu tô conseguindo ver. E ela expulma fácil. Então, pra mim, já é um 10. Eu não misturei outras cores. Tipo assim, pra saber se ela faz transição bem entre uma cor e outra. Porque como eu falei pra vocês, a minha intenção é fazer mais esse olho meio roxiado. Mas eu tô passadíssima, assim. Muito boa. E ela, pelo que eu tô vendo, ela não tá farelando. Nem na própria paleta que eu tô passando, ó. Tão vendo? Se ela tá inteira, ela não tá com farelo. E nem no olho. Porque senão eu estaria caindo aqui em cima do papelzinho que eu uso pra fazer a marcação, sabe? Mas não tá. Chique! Milhões! É muito feio se pôr no aqui atrás, né, minha gente? Eu sei. Mas vou falar o que eu falo em todo vídeo. O importante é que funciona no Instagram. Porque aparece só isso aqui, meu. E aí funciona. Aqui parece que tem um fantasma atrás de mim. Tô na fase do delineado aqui. E assim... Oi? Que mentira o quê? Olha a moto. E assim... Eu já tô amando esse olho. Porque ele deu uma coisa mais puxada, assim. E eu vou botar tanta pedra, minha gente. Vocês nunca me viram com tanta pedra, assim. Tô certo? Eu tô certo ou tô errado? Você tá certo. Gente, enquanto eu tô gravando, o Daniel tá ajustando pulseira. Ele é muito aleatório. A pulseira tava folgada. Mostra a pulseira de perto? Ó, é bonita. Ele comprou de aço inoxidável, né? Sei lá qual é o nome disso. E aí, cadê as pecinhas que tu tirou? Tirei quatro. Porque aí ficava muito... Ficou melhor? Eu gosto mais, assim. Agora tá na hora das pedras, manas. E as pedras que eu falo são essas aqui, tá? Não pense em coisas erradas. E o charangão dando essa maquiagem vai ser as pedrinhas. E quais as pedras que o pessoal ia achar? Ah, não sei, né? De repente, na árvore da serpente. Eu vou começar a aplicar aqui, ó. Vocês conhecem esse bagunho? Ele tem uma cera aqui na ponta. E ele tem essa ponteira aqui. E basicamente isso aqui é pra pegar as pedrinhas, assim. O povo usa muito pra fazer unha. Enfim, pra várias coisas. Eu uso na maquiagem. Eu e muitas vezes. Facilita tanto, porque antigamente, quando eu tentava pegar as pedrinhas com um lápis, alguma coisa assim, ó. Demorava tanto. Quero fazer uma coisinha de pedras, assim, ó. Por cima do nariz. Eu tô fazendo uma listra aqui, com cola. Muitas pedras, isso é lá. Olha, o formato que eu fiz aqui no meu olho. Eu gostei bastante. Não tá 100% reto. Isso tá me incomodando um pouco. Mas eu vou tentar dar uma ajustada, assim, ó. Dando um empurrãozinho. Pra ele ficar mais... Coisadinho, retinho entre o topão. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Eu só fiz desse. Subindo. Ai, gente, tomando. Então, como ela tá trevosa do nada, minha gente. E eu amo que eu tô fazendo os bastidores aqui com vocês. Mas o resultado, quando eu postar esse vídeo, já vai estar lá no feed. E eu tô, tipo, assim... Descabelada. Vou fazer agora um penteado. Para este momento. Vai, Daniel. Divide a cena. Cadê a luz, gente? Todo escuro. Olha lá. O resultado... Do cabelo ficou assim. Super esquisito. Adoro. Vira de lado. Agora tu vai cantando a letra dela e vira pra frente. A letra que eu não sei cantar. Bora. Eu quero cara de Anitta. Cara de Anitta? Cara de Anitta. Eu não sei. Se tu tiver uma cara de Anitta... Vai ter que saber. Meu Deus do céu. Tu andou poder. Poder. Finge que esse brinco que tu tá é caríssimo. Finge que ele não foi 1,99 lá na 25. Esse é o estímulo? É, não. O estímulo é você tá poderosa com esse brinco fauleiro. Bora. 1, 2, 3 e... Mentira pra mim. É, pra mim. Não rolou. Não rolou. Não rolou. Olha, o negócio tá brilhando mais que você. Você tem que brilhar. Tem que ter um geni com aquada, entendeu? Isso. Tá, calma. Vai. Joga uma água na cara aí. Um spray. Ai, gente. Calma. Gente, não queiram o Daniel por perto quando vocês estiverem gravando, não. Porque fica viçando, entendeu? Uma coisa meio viçando. Vai, abala, abala, abala. De lado. Gente, pra mim. Fala de mim, a gente. Meu Deus. Gente, vocês vão ver o resultado final desse vídeo. Pra você cair um corpo na cabeça dela, o corpo partiu no meio. O corpo vai partir. Porque, ó. Tá duro. Isso aqui tá duro de gel, entendeu? Eu tive que acabar com o meu cabelo, que estava belíssimo. Pra poder fazer essa pataquada. Bom, mas é isso, gente. O bastidão de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pataquada. Se gostou, já sabe. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação de vídeo, tá bom? É isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.